Motorista de ônibus perde o controle e bate no portão de uma casa. Ó, isso aconteceu, olha só, na madrugada, né? Ó, 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 Jardim São Lucas, Zona Leste de São Paulo. O local ficou totalmente destruído. Segundo testemunhas, o motorista teria sofrido um mal súbito. Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas acabou morrendo. William Leite tem todos os detalhes. Oi, William, boa tarde. Continua o rua José Antônio Fontes, motorista do ônibus. Vinha com ele aqui, de repente, um mal súbito. Ele perdeu o controle, perdeu a consciência e acabou batendo nessa residência aqui. A residência, a entrada, o portão ficou completamente destruído. O ônibus está escorando o telhado. O carro que está na garagem também ficou completamente destruído. O motorista foi socorrido. Ele foi socorrido aqui, por esse lado, pelos homens do corpo de bombeiros, justamente porque do lado de lá não era possível fazer o socorro. Então, eles quebraram aqui o vidro, trouxeram o motorista para fora. Fizeram os primeiros socorros e levaram para o hospital, que fica aqui no Sapopemba. Esse motorista, um rapaz jovem, acabou não resistindo com a parada cardiorrespiratória e perdeu a vida. Aqui, o dono da casa estava sozinho no momento que aconteceu, por volta de 4 da manhã. É o seu André. Ainda tem muitos pedaços de telha por aqui. Tem que tomar bastante cuidado. Você estava dormindo e, de repente, um estrondo, né? Foi. Estava dormindo e, de repente, foi um estrondo. Foi às 4h41. A gente conseguiu ver, pelo horário do circuito de câmera aí da frente, infelizmente, uma fatalidade, uma tragédia aí, que a gente está todo mundo chocado, né? Pois é. E o motorista acabou sendo levado para o hospital, não resistiu. O prejuízo aqui foi enorme na sua casa, né? Enorme. O carro, a frente toda da casa, portão de alumínio, o telhado. Na hora que tirar o ônibus, vai ter mais dano ainda no carro, infelizmente. A Polícia Militar está no local aqui também para dar mais fluidez ao trânsito, o SP Trânsito também, a empresa, e aí vai começar o processo para retirada do ônibus aqui. O que a gente lamenta, Gotino, é a perda da vida do motorista, desse trabalhador aqui. Por pouco, não aconteceu uma tragédia, era de madrugada e não tinha tantas pessoas aqui na rua, porque senão poderia ter sido muito pior, viu? Gotino. Obrigado, William. William Leite, que está sempre com a gente aqui, comanda o Balanço Geral no sábado. Eu só vou fazer uma correção e aí eu peço desculpas, porque é um erro que eu não posso cometer, porque eu sou dessa área. É Parque São Lucas, não Jardim São Lucas. Quando entrou Jardim São Lucas, eu falei assim, peraí, não conheço Jardim São Lucas. Deixa eu dar uma checada. Rua José Antônio Fontes, Parque São Lucas. Eu nasci na Vila Prudente, mas cresci aí na Rua Baiú, Parque São Lucas. Conheço o pessoal do Xedia, que é ali o colégio que tem na Avenida Oratório, tem a Avenida São Lucas. Ia muito na quernesse ali, né? De São Felipe Neri. Ô, Lombardi, nós estamos na área. O lance é o seguinte, o Balanço Geral, ele vai em tudo quanto é lugar. Aconteceu a notícia, a gente vai. Inclusive, o ônibus, o Lombardi, ficou numa posição que a família não conseguia sair de casa. Não, não, fechou tudo. É. Agora, tem uma coisa que eu já vou repetir de novo aqui, pra não ser repetitivo. As empresas de ônibus têm que fazer exames, os motoristas e cobradores a cada seis meses. Eu vi uma reportagem hoje de manhã, eu venho assistindo o Balanço Geral Manhã, comandado brilhantemente pelo meu amigo Passaia. 30% dos motoristas de ônibus de São Paulo são motoristas de aplicativo. Cara, você pilotar um busão lotado com gente chata, porque tem muita gente chata, buzinando, o trânsito caótico, você já dirigia aquilo por várias horas, você chega em casa, toma um banho, pega o carro e sai pra fazer carro de aplicativo pra compor a família, pra compor a renda da família. Tiraram o ônibus? Ó, tiraram, acabaram de tirar o ônibus, ó. Pode cortar pro helicóptero, o helicóptero chegou lá, acabaram de tirar o ônibus, ó. Imagem ao vivo do nosso helicóptero, olha o cenário de destruição, ó. Parque São Lucas, região ali da Avenida Oratório, Avenida São Lucas, você acompanhando comigo, quem vai pra direita ali vai pra Vila Industrial, quem desce vai pra Vila Ema, quem vem pelo outro lado vai pra Vila Alpina. Esse é o balanço geral, a gente conhece São Paulo como ninguém. Olha lá, ó. A gente vai mostrando tudo pra você. Tiraram, olha o cenário de destruição na casa ali, Renato. Avalou, avalou a frente toda da casa, o carro também já tá todo amassado, a parte traseira do carro. Agora, como é que vai ser? Como é que ele vai conseguir fechar isso, né? Vai ter que fazer um engenheiro, vai ter que fazer uma análise pra saber se não avalou o restante da residência. E ainda bem que os quartos tão profundos, né? Porque, imagina, tá dormindo e o N, você não sabe o que que é, o que que aconteceu? É um terremoto. Agora, os nossos sentimentos, a família do motorista, né? Triste demais. Por isso que eu digo, tem que fazer exame. As empresas de ônibus têm que gastar um dinheiro e fazer os exames a cada seis meses pra saber a situação. Deve ter acontecido o quê? Ele deve ter tido um infarto, alguma coisa assim. É. O que eu fico pensando, gente, é o seguinte. Se nós, por exemplo, eu uso o carro pra vir trabalhar e voltar pra casa. O Lombardi, acho que é a mesma coisa. Claro. Se nós que andamos pouco com o carro, quando já estamos no carro, já é um estresse. Você imagina uma pessoa que fica horas e horas dentro do carro pilotando. Não, e porque você tem o trânsito, você tem o passageiro, você tem uma série de coisas além dos seus problemas. O risco da violência. Tudo, tudo. O risco de acidente, gente chata. Tem gente que fala, ah, motorista, você parou fora do ponto. Tá atrasado, tô demorado. Isso, exatamente.